Fala pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui no nosso servidor Iceland e eu vou fazer uma brincadeira agora. Sabe o que eu vou fazer? Conta pra vocês. Vou pegar o troféu Devolver, vou pegar o troféu Skylord, vou pegar o troféu do Pack. Não, esse não precisa, o Pack não precisa. Eu preciso do Hunter e do Massive. O Massive tá aqui, vamos ver o Hunter, eu devo ter também, acho que é esse aqui o do Hunter. Hunter. Esses quatro troféus, então. Agora, nós vamos lá ver esse carinha aqui, ó. Só pra brincar. Vou lá pegar, então, os dentes de Megalodon. Vou pegar também... Vértebra do Bronto, Pata de Águia e Braço de Tiranossal. Eu preciso, então, de quatro dessas aqui. Já tenho duas ali e quatro, tá? Eu preciso de oito desses. Eu preciso de quatro bracinhos. E duas vértebras. Já tinha anotado isso aqui, por isso que eu tô sabendo de cabeça. Então, vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer hoje. Nosso servidor aqui, ele tem um limite de trezentos dinos por tribo, tá vendo aqui, ó? Eu jogo sozinho, eu não vou ter nunca problema com isso. Mas, mesmo assim, eu não preciso desses cento e três dinos. Eu tenho bastante dino de sobra, de gerações, né? A gente vai criando, criando, e eles vão sobrando. Daí, pra ter algum conteúdo, o que eu fiz? Eu mandei pro nosso cluster, já, os seguintes dinos. Opa! Nós temos um Carno 163, outro Carno 161, um Tilacoel, acho que é o nome, 48, outro Carno 73, daí os Lobos 261, 240, 240, 253, tem um Cybertooth 228, outro Lobo 223, 241, 230, e um Cybertooth 220. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze dinos. E eu vou puxar mais esse Espino aqui também. Mandar ele também. O que eu vou fazer, galera? Eu não preciso mais desses dinos aqui. Então, eu vou lá no Megapitecas, no Weezy, só pra me divertir mesmo. Só pra ter algo pra fazer aqui. Tirar a cela dele, porque a gente não pode mandar com cela, né? Se você fizer isso, ele vai acabar perdendo a cela. Eu já perdi celas boas fazendo isso. Pra mim não levar no inventário, eu vou botar aqui, ó. Quando eu chego lá no Obelisco, eu puxo de volta. Bom, vocês podem ver, eu tô indo pra morrer realmente, ó. Tô levando uma Pumpzinha padrão, umas balas aqui, só pra não ficar sem fazer nada, um 7 de Fur primitivo, e fora isso, os artefatos que precisa pra sumonar. Aqui no meu inventário, eu já tirei tudo, ó. Tô sem GPS, tô levando esse Super Spyglass, só pra nós ver quanto que tem de vida o macacão no Weezy. Pra nós ter uma ideia. Então, agora eu vou me dirigir ali pro Obelisco Azul. Vou ir de águia pra levar esse Cyber Tuff aqui, que eu também quero sacrificar ele, só que eu não sei porquê. Eu levo ele ali pro Tech Transmitter, ele não aparece pra ser enviado. Então, eu vou fazer direto lá do Obelisco. Pegar a minha águiazinha de Speed aqui, pegar o Cyber Tuff. Quando eu chegar no frio ali, eu já equivo o 7. 7zinho de Fur. Aqui. Basicão. Podem ver, eu tô com o Gama 4 ativado. Vamos botar o 2 aqui, que é o padrão. E vamos até o Obelisco. Quando eu chegar lá, eu volto. Até daqui a pouco. Beleza, galera. Tô de volta aqui já no Obelisco. Tá aí o Cyber Tuff aqui. Aqui você pode deixar ele com o Sela antes de ir pro Boss lá. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz. Olha só. Bota os tributos aqui. Bota tudo aqui dentro. E aqui tá os bosses que eu posso invocar. Conforme eu coloquei, eu só posso invocar o Macaco no Easy. Tá ok? Eu vou tirar um artefato, não vou deixar aqui agora. Porque eu tenho que chamar meus outros dinos do Cluster aqui. Aí pode ser que eu esqueça, então eu não vou fazer. Vou fazer mais um corte, então, pra baixar os dinos aqui do Cluster. Todos esses aqui eu vou baixar eles. Isso é uma coisa simples de fazer. É só botar download e baixar. Só vou deixar eles ajeitadinhos já e equipar as selas nele. Então, isso eu não vou mostrar pra vocês porque é trivial. Daqui a pouquinho, quando tiver tudo pronto, eu volto de novo. Até mais. Bom, galera. Estamos de volta aqui, então. Os dinos já estão lá no portal ajeitadinhos. Já baixei todos eles. Já equipei as selas, né? Sela é tudo primitiva. É só pra ter uma proteçãozinha extra. E como são dinos que eu não vou mais usar, então não faz mal de perder a cela deles. Então, são 15 no total. Até voltei lá na base pra ver se tinha mais algum. Porque eu achei que tinha mais que três Cybertus só. Então, são esses os dinos que a gente vai lá. Tudo dino descartável. Lembrando a vocês que eu não tenho intenção nenhuma de voltar vivo. Eu tô indo lá realmente pra morrer. Tanto eu quanto os dinos. Então, antes de ir pra lá, tô vendo aqui, nós estamos com 116. Vamos ver, depois que nós morrer, com quantos vai ficar. Teoricamente, é menos 15, né? Que eu acredito que sejam que são três carnes, um espino, quatro, três Cybertus, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E tem mais o marzupial, aquele ali, ó. Então, 14 dinos, então, não 15. 15 com a águia, mas a águia não vai ir. Porque voador não entra no portal. Então, vamos nessa, né? Eu quero também testar se esse bichão aqui, eu vou ficar montado nele, se ele sobe nas paredes lá. Se ele conseguir subir nas paredes, a gente vai poder estudar uma nova técnica, né? De ficar longe do alcance do macaco e ver se a gente consegue ficar trepado no alto, porque ele puxa a arma. Eu montado nele, eu posso atirar. Então, é uma nova técnica que o... Se eu não me engano, quem me falou pra mim foi o Tamina, mas quem levantou a questão foi o Comanche. Então, vamos jogar os tributos aqui, sem mais enrolação. Vamos jogar tudo aqui, dar um sub-build passivo neles e vamos sumonar o bichão. Seja o que Deus quiser, né? Aliás, eu já vou sem expectativa, né? Então, a gente vai mais tranquilo. Se der tudo certo, a gente vai formar 20 elementos, né? Se não der certo, azar. Vamos ficar aqui, então, perto do Tilaqual. Eu tô levando esse Spyglass aqui, Super Spyglass, pra mim ver qual que é a vida que ele vai spawnar o Megapitex. O level é sempre 124, né? Dos bosses. Então, vamos pra arena ver o que vai acontecer. Tomar minha sopinha aqui, pra ajudar no frio. Estamos chegando. Como sempre, sai tudo amontoado. Dá um J pra eles desamontoarem. Para de seguir. Cadê o bichão? Vamos dar uma ida lá pra chamar ele. Tá lá ele. Como eu vou morrer, não tem problema. Só tem que cuidar com a pedrada dele aqui. Deixa eu ir lá chamar os bichos. Tensão. Momentos de tensão. Eu sei que eu vou morrer, pessoal. Mas mesmo assim, eu tô... Eu tô tenso aqui. Tô tremendo. Vamos ver o macacão, a vida dele. Bom, eu vendo a vida dele aqui, tá cumprida a minha missão. Ó. Megapitex. Não consegui ver a vida de tombo, pessoal. 320 mil. Tá ok. Então, agora... Vamos mandar os bichos pra lá. E deixar eles no neutro. No neutro e vamos pra lá. É vírgula. Cadê o tilacoel? Cadê, cadê, cadê? Já foi pra lá. Então, eu vou ficar nesse carne aqui, só pra me proteger dos... E vem a pedrada. Já tomou o knockback. Ixi, olha lá o que que ele tá arrancando. Vamos lá. Briguinha aí. Um dente de sabre já foi. Vamos atirar aqui pra ajudar ele só. E cuidar as pedradas. Ixi, eu acho que... Olha, vai tirar a pedra, quer ver? Fica lá. Não. Vai lá neles. Ixi, vei esses macacos aqui. Com esses macacos aqui, eu não posso. Nem com outro. Pedrada, escapei por pouco. Me defendam, lobos. Vamos ver se eu consigo ir naquela nossa técnica. Acho que os nossos bichos já foram todos. Agora eu vou tentar chegar lá no... No cantinho aqui, os bichinhos morrendo. Vamos ver quanto tempo eu sobrevivo aqui. Nossa, olha só quanto que ele arranca. Fome? Fome? Slipper tá com fome. Isso, fica aí, macacão. Olha, se eu tivesse trazido a minha shot gambolada, eu acho que eu até conseguia matar ele. Na verdade, eu não tenho shot gambolada agora, né? Ainda tem bicho meu lá, porque ele tá tirando pedra. Tinha um lobo. Bom, pessoal, então acho que meus bichos todos morreram. Agora ficou eu aqui. Não vou ter recurso pra matar ele, porque... Imagina arrancando 32 cada chumbo e eu errando ainda. Opa! Eu errando os tiros da maneira... Como eu tô errando, não vai dar. Além do que eu trouxe poucas balas. Nós vamos tentar sobreviver ao máximo aqui pra... Pegar uma XPzinha aqui. Opa! Ele tinha... Ó, tinha lobo ainda. Ai, ele foi pra lá o macacão. Ele não pode querer vir aqui. E... Senão o Slipper vai tá lascado. Bom, vai tá lascado. Quinze minutos. Bom, isso é bom pra mim saber aqui. Se eu vier... Dá pra solar o bós, né? Se eu vier melhor preparado. Ai, aqui que tem que cuidar. Ó, esses dias eu tomei uma pedrada aqui, achando que eu não ia tomar. Outra coisa que aconteceu esses dias numa live até, que foi eu cair aqui nesse canto. A pedra... Passou. Quase que eu fui agora, galera. Mais sorte do que juízo. Acho que vamos morrer pelo tempo. Isso se eu não moscar, né? Eu sei que eu vou morrer, pessoal. Mas assim, mesmo assim, eu tô tenso aqui. Vocês não imaginam. Tô tremendo aqui, amor. Sabe? Porque... Porque... Não sei. Não sei por quê. Mas é tenso. Primeira vez que eu venho sozinho, né? Mesmo tendo trazido os bichos só pra morrer. E pra mim morrer também. Eu tô com um set primitivo de fur. De fur. Ai, não. Cai. Agora... Vamos ver se eu consigo voltar lá. Se não tava no script, essa caída. Outra vez que eu caio... Não passa, Slipper. Tô lidando pra morrer, né? Uma pedra... Pedra na cabeça. Bom, pessoal. Isso foi só... O inevitável acontecendo, né? Como eu falei pra vocês, eu sabia que ia acontecer. Só que... Dois erros. O primeiro, cair. O segundo erro meu foi... Ter pulado. Além da conta ali. A gente, quando pula naquele canto, tem que... Programar o salto pra dar de cara. Com a... Com a pedra lá. Daí você não cai. Então... Serviu como base, né? Pra nós ver a vida dele. Ele tava com 320k de vida. Serviu pra mim me levar dos dinos. A gente ficou com... 102. Era 116. Perdemos 14. Então, a nossa águia tá lá ainda no... Obelisco Azul. É só ir buscar ela. E serviu também um pouquinho mais de experiência. Pra mim. Porque agora eu sei que se eu for... Mais bem preparado. E levar, por exemplo... Dinos... Como os meus rex aqui, que a gente tá preparando. Que tem cerca de 20 mil... De vida. Aqui eles. 20 mil de vida. E mele acima de 500, né? A gente pode ir lá farmar esse boss de boa, né? Aqui, esses aqui ainda tão sendo pados, né? Mas... Vai lá com o rex. Com ele acima de 500, 20 mil de vida. Macaco no easy. O mais ruim é você ir atrás dos troféus, né? Pra... Pra poder... Fazer o tributo dele. Fazer sumonar ele, né? Então, isso que é o mais difícil. Bom, galera. No vídeo de hoje, então, é isto. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal ainda, se não for inscrito. Um abraço do Slipper. Até a próxima. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho